Clínica Silvia Rocha no Cambuí, em Campinas. O inverno é uma época do ano que você tem menos exposição ao sol e temperaturas baixas. Com isso, alguns procedimentos são indicados. Microagulhamento com tensor, indicado para estrias vermelhas e brancas. E também rosto, colo, flacidez, envelhecimento, diminuição de manchas do sol, cicatrizes de acne, diminuição de poros dilatados, rugas finas e linha de expressão. Por exemplo, aquela ruguinha que dá em cima do lábio superior. O microagulhamento com tensor é um tratamento estético que estimula a produção de elastina, favorecendo a formação de novas fibras de colágeno, que dão firmeza e sustentação à pele. Utiliza-se uma melange com ácido hiarulônico de R$ 249,90 por R$ 139,90. Eliminação de manchas é rápido, basta um minuto para você se livrar das manchas. Depilação definitiva. Sem pelos, sem dor, ambos os sexos. Vai eliminar pelos, pelos encravados, foliculítiles. Seis sessões por apenas R$ 99,00. Agende uma avaliação sem custo. R$ 3254,3854, Rua Sampainho, 438, no Cambuí, próximo à Norte Sul. Ah, criolipólise. É indicado aí para você que quer perder gordura localizada. Até 30% da gordura localizada. Ou apenas R$ 99,90. Mais informações você tem no site.